Em destaque na primeira página, fundos para projetos na comunidade de Davenport. Blue Moon na noite de Halloween deste ano. Ontário investe milhões em serviços de saúde mental para os mais novos. Serviços de Ontário serão digitalizados. E em Portugal, Serviço Nacional de Saúde no limite obriga a recorrer aos privados. E no desporto, o rescaldo da quinta jornada da Liga para os três grandes. Na página 4, a União Europeia retira o Canadá da sua lista de países seguros. Apesar de não proibir viagens do Canadá para a União Europeia, a lista serve de recomendação aos Estados-membros. Na página 5, o desemprego de longa duração aumenta 107% na pandemia. Relatório conclui que mais de 1,3 milhões de canadianos estão sem trabalho há mais de seis meses. Na página 11, Blue Moon na noite de Halloween deste ano. Evento lunar acontece no dia 31, antes da mudança da hora. Na página 12, Ontário investe milhões em serviços de apoio para a saúde mental em crianças e jovens. A província está empenhada em apoiar pessoas e famílias da comunidade, num investimento de cerca de 24,3 milhões de dólares. Na página 15, serviços de Ontário serão digitalizados. Projeto do Governo de Ontário pretende facilitar a interação das pessoas com o Governo. Na página 16, fundos para projetos na comunidade de Davenport. Julie Zerowitz, membro do Parlamento por Davenport, anunciou esta semana financiamentos federais para uma diversidade de programas e propostas, para organizações e líderes de comunidade. Na página 18, em Portugal, Serviço Nacional de Saúde no limite obriga a recorrer aos privados. Aumentos de casos de Covid-19 nas últimas semanas leva o Ministério da Saúde a ponderar encaminhar utentes não-Covid para o setor privado e social. Na página 19, Futebol Clube do Porto põe em fim a ciclo 100 vitórias ao derrotar o Gil Vicente no Dragão por 1-0. Nas páginas 20 e 21, Sporting vence Santa Clara nos Açores por 2-1, num jogo em que teve o domínio, mas não evitou o sofrimento. Nas páginas 22 e 23, Benfica cumpre frente ao Bolonenses na Luz, vencendo por 2-0 e mantendo a distância, e também a invencibilidade na Liga. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.